Aí pessoal, Tuxê e seus amigos mais uma vez aqui ó, dormindo na rua, na capital do Ceará, em Fortaleza. E estamos nós aqui ó, ó o Tuxêzão aí, pertinho do shopping, tá encostadinho no shopping. Aqui ó, o Tuxêzão, um adesivo do nosso canal aí ó, Motor Romeiro. Aqui ó, o desenho do Tuxêzão, eu aí lutando como sempre na vida. Aqui, nosso amigo Arretado, que é o Lúcio, daqui de Fortaleza. Aqui ó, ó pessoal, pra seguir eles aqui ó, Arretado ó, Motor Romeiro no Rumo da Venda. Esse é o cara ó, tá aqui também, tem autonomia de energia também. Ó, e mais um outro amigo nosso aqui, lá de Moarama, aqui com nós. Isso é, dormindo na rua, ó, uma rua bem tranquila, sem movimento, tá com muito pouco movimento. Mostrando pra vocês aí ó, do lado de cá uma pracinha, quer dizer, a praça viu, uma praça bem legal essa aqui. Ó, mostrar pra vocês aqui ó, desse outro lado. Aqui, esse é o motorhomem do Luiz e da Sônia, esse aqui do Lúcio e da Cris, e lá tá o Tuxêzão. Essa praça aqui ó, o nome da praça que é Estrigas Inici. Esse é o nome da praça, Estrigas Inici. Bem tranquilo, com posto policial, aqui, as mulheres aqui, batendo papo, conversando de viagem. Entendeu? Não atenderam. Aí o Luiz e da Cris, já era. Vai, dá um alô pra turma aí. É isso aí pessoal, mais uma vez aí, mais uma noite na rua. Palom, palom.